É diferente, muito diferente, como treinador, como andando, é diferente, quando as coisas dependem um pouco mais de você, as coisas ficam mais fáceis, hoje a gente sofreu bastante, sofremos, mas valeu a pena, no Flamengo é assim, nada acontece, nada bem fácil, tudo é muito difícil, e isso acaba valorizando, valorizou mais ainda o nosso título, se falaram muito que o Guilherme ia entregar, quem viu hoje aí foi outra coisa, o Guilherme se jogou como se fosse, tinha jogado na final, e valorizou a nossa conquista, a conquista com sinal justa, de um time que mais equilibrado, de um time que foi mais constante durante a competição, os outros oscilaram muito, todos eles tiveram a chance de ganhar o título e não conseguiram, e o Flamengo quando teve a vez dele, foi lá e fez a sua parte. O Andrade, aqui atrás, parabéns pra você, pelo teu trabalho, pelo teu dinamismo, enfim Andrade, no intervalo do jogo, você deu entrevista, dizendo que na primeira etapa o Flamengo tinha jogado muito mal, que não tinha entrado em campo, pra ser campeão que precisava de atitude, você foi sincero e parece que isso tinha efeito, porque o time na segunda etapa foi diferente, aí eu te pergunto, essa dura que você deu no bom sentido no time no intervalo, foi um fator determinante até para que o Flamengo pudesse conquistar o ex-campeonato? Parece que fez efeito, veio o segundo tempo com outra postura, com outra atitude, teve iniciativa que tinha que ter no primeiro tempo, fomos um time apático, um time que não vibrou, pra jogar no Flamengo, o jogador tem que vibrar, e o Guilherme jogou, o Flamengo só olhou o primeiro tempo, e o segundo tempo foi diferente, o time voltou, como falei, tomou a iniciativa do jogo, jogando em casa, não pode ser diferente, e buscamos o resultado com todo o mérito dessa garotada. Andrade, sem dúvida, você pegou o grupo aqui atrás do Enel, e você conseguiu unir, você jamais está com um jogador só, esse foi o seu segredo? É, quando todo mundo falava que o nosso time dependia de dois, três jogadores, eu dizia que o forte desse time é o grupo, e mais uma vez, ele deu uma extração disso, o forte do Flamengo é um todo, é claro que alguns se destacam, que é normal dentro de uma equipe, como o Adriano, o Pet, o Zé Roberto algumas vezes, mas para se ganhar o título, e tem que ganhar com o grupo, e demos uma grande lição hoje, o Pet hoje não estava no dia bom, talvez o Adriano também não, mas quem fez a diferença hoje foi o todo, foi o grupo que fez a diferença, como eu vim falando pra vocês durante todo o campeonato, nosso grupo é um grupo forte, e poucos acreditaram nisso, e agora, pode observar que realmente, esse grupo é um grupo vitorioso, um grupo vencedor. Andrade, e pra você em especial, é o maior recordista do campeonato brasileiro, venceu seis vezes, mas esse título, estou chegando no Flamengo, muita gente colocou um ponto de interrogação na sua frente, em relação ao seu trabalho, duvidaram muito da sua capacidade, esse título pra você, especificamente, o significado do sabor que ele tem? Até um sabor muito especial, até pelo que você falou, né, muita gente lá dentro, não acreditava, pessoas que deveriam, que eu não deveria assumir, que eu não tinha competência, que eu era incapaz, e provei pra todos eles, né, que se eu tinha condições assim, que tinha competência, como outros jogadores e jogadoras, tem competência pra assumir, e às vezes eu tenho oportunidade, o Graça da Deus, o Delair e o Marcos Guares, me deram essa oportunidade, acreditaram no meu trabalho, mesmo num momento difícil que perdemos três jogos, ele chegou pra mim e eu estou contigo, nós estamos juntos, então eu acho que foi importante naquele momento, o Marcos ter me dado esse apoio, momento difícil de muitas críticas, que é normal quando se perde três jogos, principalmente dentro da equipe como o Flamengo, as críticas são normais, e eu consegui administrar bem isso, e depois ficamos aí dez jogos sem perder, seis sem tomar gol, e as coisas começaram a acontecer. Aqueles que não acreditavam, espero que agora passem a acreditar, eu não vou criticar eles, não quero criticar ninguém, acho que eles estavam no direito deles, de achar que era incapaz, mas espero daqui pra frente, eles pensam diferente a meu respeito. André, aqui ó, você é o primeiro jogador daquela geração de 81, que consegue se firmar num cargo de treinador no Flamengo, uma pessoa que nem o Zico quis aceitar quando, no passado, certamente chamaram ele. Como é que você se sente sendo um jogador que conseguiu ser campeão mundial pelo Flamengo, como jogador e hoje como técnico, consegue também? Na verdade, eu estou aqui como representante daquela geração vencedora, né? Aquele time que conquistou tudo, eu acho que, eu me sinto feliz e orgulhoso poder representar aquele grupo vencedor. E estamos buscando isso, fazer um outro grupo forte e vencedor como aquele. É claro que de uma forma diferente, porque o futebol hoje mudou muito, está mais dinâmico, mais truncado, mas a gente, ainda assim mesmo, conseguimos fazer um grupo forte, com qualidade e competitivo. Pelo fato de algum Zico não aceitar, acho que ele tinha outras propostas e é realmente um risco que você coloca. De repente você, até que não vai bem, você pode apagar tudo o que você fez. Tenho quatro títulos aqui, tenho a Libertadores, tenho o Mundial e se a coisa não caminha bem, você acaba apagando tudo o que você fez dentro do clube. Mas eu acreditei, apostei, sou uma pessoa altamente positiva, achava que ia dar certo e deu. Eu acho que a gente tem que pensar de forma positiva. Quando muita gente achou que esse time ia brigar para não ser rebaixado, nós lutamos, houve uma superação do grupo e começamos a aproximar dos adversários. Quando começamos a bater adversários que se diziam favoritos, aí sim começamos a entender que nós também poderíamos chegar, poderíamos brigar pelo título. internamente, a gente sempre falou no título, a gente não falava publicamente, para não chamar a atenção para a gente. Eu queria que a atenção tivesse no São Paulo, tivesse no Palmeiras, no Atlético, no Inter, e a gente ia fazer nosso trabalho devagarzinho por fora. E isso deu certo, deu certo, porque as coisas ficam muito focadas nos outros. Quando perceberam que o Flamengo estava na briga, já era tarde. O Flamengo tinha conseguido a liderança, na penúltima rodada, aí já não tinha mais para onde correr. Quer dizer, jogando mais um jogo, acabou, e os outros vão ter que ficar lamentando agora, essa derrota. Eles falam muito do Grêmio, como se os campeonatos surgissem em torno de um jogo apenas. Esse time aí derrotou o Palmeiras lá, derrotou o Atlético no Mineirão, derrotou o Náutico lá, jogos que eles achavam que era impossível. Mas o time deu prova de capacidade, de superação. Então, eu acho que esse time conquistou por mérito, por merecimento. Mesmo todas as dificuldades que sabem que a gente passa aqui. Com todo o setor da vida, tem a dificuldade. E nós conseguimos soltar todos os obstáculos para chegar onde chegamos.